O Seminário de Pesquisa Interdisciplinar, SPI, aprofundou as discussões na área de Arquitetura, Administração, Turismo, Direito e Relações Internacionais. O evento foi realizado de segunda, dia 9, até a quarta-feira na Unidade Universitária Norte da Ilha, através da parceria entre a Unisul e a FAPESC. Na última mesa redonda, a África foi discutida até depois do horário previsto, devido ao grande interesse, principalmente dos acadêmicos do curso de Relações Internacionais. Foi muito bem estruturado, o de hoje foi brilhante, eu acho que eles trouxeram pessoas que realmente sabiam do que estavam falando em relação à África e foi interessantíssimo, foi bastante inspirador. Além das mesas redondas, o evento foi marcado pela apresentação de trabalhos técnicos científicos de grande qualidade, já que nesta edição foi grande o número de mestranos e doutorandos de todo o Brasil inscritos. Nós, acredito que a gente alcançou plenamente os nossos objetivos, tínhamos objetivos de difundir pesquisas, difundir debates nas grandes áreas interdisciplinárias, nas grandes áreas do evento. Como neste ano nós tivemos muitos trabalhos de mestranos e doutorandos, esses trabalhos, alguns já estavam em fase de conclusão, outros eram já dissertações de mestrado e isso muda a profundidade. Agora, a temática, a ideia da temática e até por termos essa qualificação toda, ela foi bastante grande, a qualidade dos trabalhos estava muito boa. Os debatedores da última mesa redonda foram o cientista político e doutorando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mamadou Atala Diallo, do Senegal. O arquiteto integrante dos Médicos Sem Fronteiras, Guilherme Coelho, que desde 2007 trabalha em países africanos. E o professor da Unisul Business School, Baltazar Guerra, que passou seis anos em países africanos, ex-colônias portuguesas. Não, achei bem interessante a palestra, eu já conhecia, mas ouvi falar pela televisão, pela internet e acho que hoje a gente pode ter uma visão maior dos problemas da África, de como o país pode se envolver. Achei interessante porque a gente não tem muito conhecimento da África, né? A gente só ouve falar por alguns programas na televisão e eu acho que pegar profissionais que tenham já estudado um monte nessa área e nativos da região, acho que foi bem importante. Os três palestrantes trouxeram vídeos, fotos e dados que ilustraram suas falas. Algumas soluções foram propostas e a conclusão dos palestrantes é que hoje a maioria dos países da África tem os mesmos desafios de outros emergentes. Educação, saúde, combate à corrupção também assolam o Brasil. Tentar fazer um balanço da política externa brasileira, o impacto dessa política externa brasileira para os países africanos, nos países africanos. E nisso eu vou tentar mostrar que, apesar de parecer que o Brasil tem pouca participação nesses países, comparado aos outros países emergentes, que são a China, a Índia, a Coreia, mas eu entendo que a política brasileira tem uma eficácia, um impacto social muito maior. Dou um exemplo, o Brasil investe em educação, saúde e formação técnica com a presença, por exemplo, do Senac em Guiné-Bissau. Então, quando você trabalha na educação, você está distribuindo renda. Distribuir renda é o quê? Distribuir conhecimento, formação, qualificação. Não digo que os outros países não têm importância. Tem importância, mas eu acho que o investimento pesado em tecnologia, em estrada, isso favorece toda a população. No entanto, no longo prazo, eu acho que quem oferece o Brasil tem esse ponto mais positivo, eu acho. Guilherme Coelho, especialista em arquitetura hospitalar, abordou de uma forma geral o índice de desenvolvimento humano e analisou o caso específico da saúde no Sudão, um pouco do Moçambique, para mostrar a diferença entre aquela pobreza para a pobreza no Brasil. Eu vou falar de uma forma geral do IDH, que é desenvolvimento humano, e depois vou fazer uma abordagem de um estudo de caso específico que vai ser o do sul do Sudão. Uma pincelada em Moçambique, só para dar uma noção de diferença de miséria e pobreza que a gente tem no Brasil, o que é a miséria e pobreza na África. E vou pegar mais, desenvolver o assunto sobre o Sudão em si. E acabei trabalhando mais ou menos uns seis anos nessa área, e depois trabalhei três anos com o Oscar Niemeyer e resolvi entrar com eles. Resumindo tudo, a guerra, a fome e a miséria, a forma como a gente trata o planeta, as consequências que a gente está enfrentando agora, eu acho que na verdade é uma questão de falta de humanidade. Mas a minha impressão é o seguinte, a África é um continente novo, como você falou, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi completamente repartida e não respeitou as etnias, as tribos que existiam. Elas foram repartidas de acordo com os interesses dos imperialistas, no caso da Europa. E o que aconteceu? Hoje a África, depois do processo de independência de todas as colônias, está enfrentando agora ainda o restício dessa mistura e dessa força em conflito que foi gerada pelas tribos, sem encontrar diamantes, petróleo, todas essas riquezas naturais que acabam gerando uma situação um pouco complicada. Os países democráticos, independentes, já estruturados, acho que enfrentam uma outra questão. São países novos que ainda estão desenvolvendo, então tem um problema forte com a corrupção, existe distribuição de renda e tudo mais. O professor Baltazar Guerra resumiu as discussões e afirmou que os problemas que os países africanos enfrentam hoje basicamente são de má administração dos seus governantes. A corrupção é o principal motivo dos desequilíbrios, mas existem focos de bons governos, como em Angola. A CIDADE NO BRASES A CIDADE NO BRASES